Vamos ver agora a previsão do tempo para esta terça-feira. As imagens de satélites mostram nuvens bem carregadas por causa das áreas de instabilidade formadas pelo calor e umidade. Com isso, as chuvas vão continuar em quase todo o país. O temporal que caiu no Acre neste fim de semana deixou centenas de famílias desabrigadas. Dois rios transbordaram, o rio Acre e o rio Tarauacá. A cidade brasileira já decretou o estado de calamidade pública. E a previsão ainda é preocupante. Vem mais chuva por aí aqui na região norte, principalmente nessa parte mais escura do mapa que pega o Acre e o sul do Amazonas. Um pouco mais abaixo, no centro-oeste, o sol brilha forte e a temperatura sobe rapidamente. Máximas de 34 em Campo Grande e também em Cuiabá. Clima típico de verão no sul e no sudeste. Pancadas de chuva em pontos isolados. O sol predomina e não chove só no litoral do Rio de Janeiro e no norte de Minas Gerais. A máxima prevista para Porto Alegre é de 31 graus e 35 na capital fluminense. A chuva que caiu em São Paulo nesta segunda-feira provocou até queda de granizo em algumas áreas. E essas chuvas vão continuar durante toda a semana, mas fica quente. A máxima prevista para terça-feira é de 32 graus. Pode chover forte em quase toda a região nordestina. Só essa pequena parte do sudoeste da Bahia, que terá tempo firme, as temperaturas não ultrapassam muito dos 30 graus por causa da chuva. Olha só. 29 em Salvador e 28 em Natal. Então, vamos lá. Obrigado.